Eu vou, tento, 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 não, eu vou deixar Em nome de Jesus, seja, reavadão, amarelo E aí? Vai lá? Oh! Vai, vai queimando Vai, vai queimando Acabatou-me, amarelo Você vai, foi? Não será renovado Você vai renovado Deus vai te renovar Nesta cidade Eu me prometi Só solicitar direções para brinchar A milha hora de Deus Vai invadir Nesta cidade Vai 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 Vamos Vamos Há uma promessa sobre nós A Bíblia diz Que nos últimos dias Eu vou te renovar com meus filhos E os nossos filhos Que eu fico em Zara Há uma promessa de um grande Arrivamento para a nossa geração Pode ser que possa começar Pela cidade de nós sonhos Ou pela cidade de nós morre Eu não sei Mas que há uma promessa de um grande Arrivamento E vai começar é por nós Vai começar é por nós Esta presença vai invadir Vai invadir Vai Vai Porque esta presença foi feliz Fecha meus olhos Manda ali no meio da dor de Deus Abre Você vai levar a palavra divina Deus vai te conduzir A levar a palavra divina O Espírito Santo de Deus Que está dentro de você Vai Vai Vem A direção de delegado De policial De empresário De prefeito De melhor De melhor De melhor De melhor Deus vai usar você Que é pequeno Para E vai A palavra divina Para os Tratis Vai Amém 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 Feche os meus olhos Nós estamos num mundo único pra você Aleluia Eu não consigo abrir os meus olhos Porque o que Deus me mostra é coisa celestial É como pra matar os meus olhos Feche os meus olhos Você que pode, põe com a mão sobre você Eu não quero estar Adoro a Deus E você vai dizer a Jesus Senhor, eu entendi aqui Jesus, eu sinto a mim Eu sinto a mim, meu Deus Que o instrumento vai confundir os grandes Aleluia Pelo que Deus seja Jesus, eu sinto a mim A todos os meus santos O Senhor que é palavra de vida eterna Aleluia Aleluia A de A A Feche